Maricá, vamos fazer mais um vouzinho, terceiro do dia hoje, fiz um preguinho em Niterói, fiz um vouzinho de norte, agora vamos fazer um vouzinho aqui de sul, Maricá. Desce com a aranha, tem que fazer um paraquedas, um parapente daquele grandão, e aí decola com a aranha. É, aqui não está entrando vento não, mas em cima está forte. Achei tem? Achei tem? Está bem magento. Achei tem? Achei tem? Achei tem? Achei tem? Achei tem? Estranho pra caralho, a lagoa está sul clássico, mas aqui está um sudoeste nojento. Autorizada no cacete. Achei tem? 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 Enquim? A galera que vai decolar aí A lagoa realmente está de sul Mas a fumaça que está vindo ali de Luan já é sudoeste E o vento aqui é sudoeste mesmo Está uma pancadaria danada Então pensa aí se vale a pena decolar E o vento aqui E o vento aqui E o vento aqui Derivei muito E o vento aqui é o vento aqui E o vento aqui E o vento aqui é o vento aqui E o vento aqui é o vento aqui é o vento aqui E o vento aqui é 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 o vent Vamos lá. Vamos lá. Vai dar, vai dar, vai dar. Fica meio turbulento, mas vai dar pra chegar. Agora quase que eu vi a merda feita. 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 É, meu amigo. Rapadura é doce, mas não é mole não. Quase que eu dei o mole agora. Fui querer enroscar na térmica. Fui lá atrás daquele morro lá. E a velhinha tá voando muito, hein? Consegui chegar no pouso. Eu já tava em cima dali da matinha, mas eu ia jogar pro lado da fazenda. Como eu consegui chegar mais pra frente, eu vim pra cá pro pouso mesmo. Ficar nas árvores. É a última opção. Desesperadora. Valeu. Mais uma experiência. Mais uma experiência. Mais uma experiência. Vamos lá.